E aí paixão, paixão segura Aqui pensando quando eu te conheci, foi numa aventura Naquele dia foi o dia mais feliz Apaixonei, parei na sua Hoje completa cinco anos de paixão E a gente não muda É como se fosse a primeira vez Você na minha e eu na sua Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga, mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta Me beija, me abraça, é nós de novo Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga, mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta, me beija, me abraça, é nós de novo Aqui pensando quando eu te conheci, foi numa aventura Naquele dia foi o dia mais feliz Apaixonei, parei na sua Hoje completa cinco anos de paixão E a gente não muda É como se fosse a primeira vez Você na minha e eu na sua Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga, mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta, me beija, me abraça, é nós de novo Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga, mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta, me beija, me abraça, é nós de novo Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira E o nosso telefone pra contato Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Paixão cigão A mais nova paixão do Brasil Você também tem que eu sei Aquela pessoa Que não adianta negar Que tem passe livre e carta branca Na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa E não tem dia Nem tem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa E não tem dia Nem tem hora pra chegar A portaria do meu coração Já tem seu nome Que pode entrar Você também tem que eu sei Aquela pessoa E não adianta negar Que tem passe livre e carta branca Na sua vida Na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa E não tem dia Nem tem hora Pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem Todo mundo tem Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho Boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E nossa música tocando No som do meu carro No som do meu carro Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber Com a emergência Tô remoendo O que ela falou Dessa vez Acabou, acabou Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber Com a emergência Nossa moda tocando E eu me acabo na pinga Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho Boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber Com a emergência Tô remoendo O que ela falou Dessa vez Acabou, acabou Tô procurando um posto Uma conveniência Tô precisando beber Com a emergência Nossa moda tocando E eu me acabo na pinga Não tá fácil Ficar sem você Minha menina Olá, o que ela Não tá legal Diamântina Nossa quero E eu me afirma E eu me afirma Tô увидеть Oh, paixão, paixão cigana, a mais nova paixão do Brasil Chama na metaleira, meu parceiro Me divorciei, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex Me deixou sozinho, entregue nessa casa Tô procurando um jeito pra esquecer de ver Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que ia fazer a faxina no meu coração Oh, paixão Oh, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Oh, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Olha os meus telefones, gente 719-99-34-9900 E oh, produções Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que ia fazer a faxina no meu coração Oh, paixão Oh, paixão Na minha vida Oh, diarista Oh, diarista Oh, diarista Oh, paixão Essa aqui eu ofereço a todas as mamães do Brasil Em nome da paixão, cigão Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueio De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu nem durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueio De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu nem durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Paixão cigão A mais nova paixão do Brasil Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou numa gelada Lembrou minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Hoje acordei Desesperado Tão apaixonado Querendo te ver Caminhando na rua Encontrei uma flor E cultura Um lindo buquê As flores mais lindas do mundo Comprei pra você E fiz um bilhetinho Na adega entrei E peguei pra nós dois O melhor e o mais nobre dos vivos Arrolei a casa Preparei a cama Então resolvi te ligar Seis meses do nosso No amor Essa era a surpresa A comemorar Duas taças na mesa E as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te ligando A noite inteira Nem atendeu E nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você Eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar O que vou comemorar Duas taças na mesa E as flores Mesmo um vaso murchando Só me fazem chorar Arrumei a casa Preparei a casa Preparei a cama Então resolvi te ligar Seis meses do nosso Seis meses do nosso amor Essa era a surpresa A comemorar Duas taças na mesa E as flores tão lindas E o vinho no congelador Fiquei te ligando Fiquei te ligando A noite inteira Nem atendeu E nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você Eu estou De cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças na mesa E as flores Num vaso murchando Só me fazem chorar Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem Num banheiro Esse boato que eu te trai É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Ler com atenção Eu te escrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Você vai saber Com quem me envolvi Eu sou louco Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai não chorar Agora Sem ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Bem agora Agora cê vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É paixão demais Manda um abração especial Nosso parceiro Neto Pro Produções Alô Salvador Com o seu batom Eu escrevi Uma mensagem Num banheiro Esse boato Que eu te trai É verdadeiro Tá lá escrito Toda minha confissão Ler com atenção Eu te escrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber Com quem Me envolvi Eu sou louco Pirado No sorriso Dela Tô largando Tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai não chorar Agora Sem ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Bem agora Cê vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É paixão demais Manda abração especial Nosso parceiro Neto Pro Produções Alô Salvador Mulher bandida Mulher bandida Você é a mulher Que acabou com a minha vida Tanto que eu te amava Tanto que eu te queria Mas você não deu valor O amor que eu sentia Quando você foi embora Bate o meu coração Bate o meu coração Eu fiquei sofrendo Sozinho Na solidão Ai doeu demais Só Deus sabe o que eu sofri Você foi a mulher Você foi a mulher Você foi a mulher Que me fez muito infeliz Você foi a mulher Que me fez muito infeliz Mulher bandida Mulher bandida Você é a mulher Que acabou com a minha vida Mulher bandida Mulher bandida Você é a mulher Que acabou com a minha vida Tanto que eu te amava Tanto que eu te queria Mas você não deu valor O amor que eu sentia Quando você foi embora Quando você foi embora Bate o meu coração Eu fiquei sofrendo Sozinho Na solidão Ai doeu demais Só Deus sabe o que eu sofri Você foi a mulher Que me fez muito infeliz Você foi a mulher Você foi a mulher Que me fez muito infeliz Mulher bandida Mulher bandida Você é a mulher Que acabou com a minha vida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Você é a mulher Você é a mulher Que acabou com a minha vida Mulher bandida Mulher bandida Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno, com seu amor Deixar de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir horror, ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno, com seu amor Deixar de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir horror, ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com um beijo gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com um beijo gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Com um beijo gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com um beijo gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com um beijo gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com um beijo gritando te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Paixão segura Paixão segura A mais nova paixão do Brasil E a pegada é segura viu Fale quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E tá aí Oh paixão Oh paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cê vejo a terra amando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Caçam me expulsando E dizendo esquece Ela não vai voltar Cê vejo a terra amando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Caçam me expulsando E dizendo esquece Ela não vai voltar Cigarro queimando Paixão cigão Paixão cigão Se você quiser voltar, você sabe o meu interesse, você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeite, a gente se acerta, pode acreditar Já viramos a página, e de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto, hoje é tão menos Já tentamos sozinho, e com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou Vou correndo com seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você sofri o ombro, mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo com seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você sofri o ombro, mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita A gente se acerta, pode acreditar Já viramos a página, gritando sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto, hoje é tão menos Já tentamos sozinho, e com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou Tô correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo, e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Tô correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo, e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Música Resolvi aceitar seus conselhos, dá um baixa no meu desespero E eu resolvi mudar Sobe o fundo do poço, eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar Aquela tremedeira eu já consegui tratar Todos passos da felicidade, e pra falar a verdade Eu tô mentindo, se eu disser que sinto saudade Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta De sessão em sessão, você vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinga, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Meu olho vermelho não é mais de chorar Aquela tremedeira eu já consegui tratar Todos passos da felicidade, e pra falar a verdade Eu tô mentindo, se eu disser que sinto saudade Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta De sessão em sessão, você vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinga, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta De sessão em sessão, você vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinga, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Só no boteco da esquina Paixão cigarro, a mais nova paixão do Brasil Tô enxergando seu rosto no fundo do copo Tota noite, tô bebendo, querendo te ver E tu miraste, me consome, me tirando o sono Eu passo a noite acordado, querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava, toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as figas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não deixo saída Volta e devolve a minha vida Tô enxergando seu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo querendo te ver Feito miragem me consome me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não deixo saída Volta e devolve a minha vida Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.